Adubeiros Raiz Produtor, você acha que somente o posicionamento técnico para ele ali já é possível para ele conseguir assimilar tanta novidade que tem no mercado ou as empresas estão precisando fazer alguma coisa diferente nesse sentido? Então, é isso que eu vou complementar. Após esse primeiro passo que nós tivemos para ajustar o setor e regular e autorregular ele, a própria questão do biofertilizante foram anos aí de desafio para se criar um registro e uma normativa para ele. Paralelamente a isso, as empresas e a própria Dissolula trabalhou muito pesado na questão de pesquisa, na questão de... Adubeiros Raiz. A sua casa, quando o assunto é adubo. Azaim